Baixo, a gente explitou o sinal, gravou num pré da DSSL, 9.000, num nível que na verdade é Bento Evo, 10.84 E esse baixo estéreo, eu nem sei o que é isso aqui, cara, deixa eu ver o que é Não lembro Ah, é só uma frasezinha que a gente fez um chorus, que é isso aqui, ó Deixa eu dar um play aqui É só isso Que a gente montou ali, porque na verdade eu lembro que o baixista pediu pra pintar mais esse fraseado Daí eu dobrei na mix e botei um efeito muito louco pra chamar mais atenção Ó, o baixão aqui Aí tem um canal de drive que eu criei com o Sunzamp, padrão Equalização, eu gosto bastante desse plugin, o 3102 da Nive, que eu gosto bastante E um compressor da Teletronix Vou dar um play no baixo aqui Na verdade já foi bem processado esse baixo antes da gravação Ele tá brilhante, assim, tá com um sonzão É, eu vou tirar tudo que eu fiz na mix aqui Ele já vem com bastante cor já, na gravação, né? Uhum Isso é bem legal, ó, mostrando só o 9000 Tem até uma distorção Colocando lá atrás, colocaram um 42157 na boca do falante E um pai de 87 pegando no ambiente E acabou que foi tudo pra mix Aí esses quatro canais estão indo pra um canal auxiliar da guitarra E aí tem quantas guitarras gravadas? Cara, essa música... É uma só? É só uma só Mas aí tem um chorus que eles colocaram na gravação mesmo E daí eu usei aqui um equalizador pra tirar um pouquinho de frequência Com as coisas que eu não tinha gostado Um compressor e um equalizador Bem básico também Ó, só o ambiente Na sala também Não, mas é a sala lá de trás Essa é a sala menor Sem a sala Solo Os close Ó, o som dele A paleta O som da corda da guitarra No ambiente Saca? Sim, sim Ó Não tava muito alto então o amplificador Pra pegar isso aí Ou provavelmente ele tava perto do microfone Não lembro E é engraçado Tava dentro da sala Não é só o amp então Ele tava lá dentro da sala Ele tava dentro da sala com o fone E todo mundo na sala técnica Comandando ele lá Entendi Aí o piano a gente gravou aqui no... Eu acho que foi no caso da frente Eu não lembro Deixa eu ver aqui Esse é o som do piano Esse barulhinho é a cadeira? É, cara É o mecanismo do piano com a cadeira Foi utilizado um microfone de fita No meio E um LR com os 87 também E aí aqui Cara, bem básico não Equalizei pra caramba Nossa Puxei Deixa eu desligar Essa vai dar bastante diferença de som Tá bem filtrado o som do piano Nossa É que esse grave não cabe na música Não cabe Isso que eu ia falar Quando a gente tá ouvindo o piano solado Às vezes a gente pensa Nossa, mas tá um som sem graves Mas é que na música tem um monte de coisa grave, né? Não tem por que ficar somando Isso é uma discussão que a gente tem bastante aqui no estúdio Principalmente com outros engenheiros de áudio que eu converso Que a gente tem uma mania de deixar os instrumentos maiores do que eles são Se você, assim Quando a gente compara com gravações feitas fora do Brasil Mixagens e tal Você pode ver que as coisas são menores Consequentemente o resultado final é muito maior E é difícil você ter esse controle, né? Esse grave Se tivesse esse grave no piano Não ia caber o bumbo Não ia caber o baixo Não ia ter tudo Começa a embolar Exatamente Começa a embolar É uma física, né? Dois elementos não ocupam o mesmo espaço Mixagem é isso, né? Aí o piano é isso Tem uma dobra que ele fez ali e tal Aí falando rapidão Tem um delay Eu sei, cara Geralmente os delays que eu uso É todos da Echo Boy, da Sound Toys Aí eu usei esse Apex Que é um Exciter, da Waves E um H-Reverb Pra deixar um pouquinho maior a cauda do reverb da sala Também no som do piano Entendi Aí, indo aqui São dois synths Que eles são bem Assim, eles dão uma vibe pra música e tal, né? E o Shimmer pegou bastante No meu pé com esse synths na mixagem Eu equalizei Microcore É Ah, eu também dei uma excitada no som Cara, olha a diferença que dá nas altas Nossa, é outro som Cara, é outro som E o V1 mexe muito, né? Eu sei se era respeitável Isso, não Mas é que assim É uma parada bem agressiva Nesse tipo de som, especificamente Quando as pessoas querem que soe lo-fi A compressão paralela, pra mim Conta muito Porque esse processamento de compressores E exciters Eles que definem essa sonoridade, sabe? Então Por isso que A mix foi montada dessa forma Tem como você colocar, então Tudo que a gente viu até agora Pra gente ouvir esse microcord junto? E aí Tchau, tchau. E aí, cara, os backs, são dois backs que tem no final, não vamos nem... E, cara, o principal, que é o que eu mais gosto de mixar sempre, que é a voz. Voz, deixa eu ler, eu fiz um processamento antes de entrar no computador.